Música parece um mar cara, olha ai eu vou pra Bacar Olha isso aí, não tem professor embaixo, não fora da água, aqui assistindo, que eu vi no ouvir. Aqui no centro de Joaçaba Essa é a situação com a chuva forte A gente pode ver aqui Completamente alagada a rua Alguns estabelecimentos comerciais O pessoal tirando com rodo Chove forte torrencialmente aqui em Joaçaba Pode ver aí os veículos tentando passar aqui No centro da cidade, próximo ao forte Rua completamente alagada A gente vê aqui A chuva fortíssima tomou Parece um rio nesse momento aqui No centro de Joaçaba Atenecimentos comerciais aqui perto Estão ficando alagados A principal ligação aqui do centro da cidade A gente se acompanhando essa situação A Joaçaba enfrentando o caos Nesse começo de dar de problemas Em várias ruas da cidade Em razão da forte chuva que cai E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.